Olha o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Olha o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração É uma nova que ressuscita o meu crescedor que pegou por amor Se você confiaria em ele, você já será um crescedor Se você confiaria em ele, você já será um crescedor Olha o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Olha o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Abra o coração ao amor, ao perdão e à remunciação Deixa Deus te voltar, tua vida, mudar para a libertação Deixa Deus te voltar, tua vida, mudar para a libertação Põe o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Põe o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Põe o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Põe o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Põe o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Põe o peço da mão, o joelho do chão e o pé do coração Amém